E quem embala o programa é a banda Circo Litoral. Daqui a pouquinho tem mais música e também um bate-papo com o pessoal da Circo Litoral. Olha a música com Circo Litoral. Que graça, talvez não dê pra rir, com esse pó de arroz na cara, com os meus olhos caídos e os meus sapatos de borracha. Olha, e no próximo sábado eles se apresentam no Rio Vermelho. E são nossos convidados aqui no estúdio para contar mais detalhes do show e do trabalho que vem fazendo desde a sua formação em 2012. É a banda Circo Litoral, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado. Léo, apresenta essa galera aí com você. Aqui é Miguel Paixão, nosso baixista, Rafael Paixão, baterista, Ícaro Cruz, guitarrista e Caio Galvão, guitarrista também. Bacana. Eu sou o Alvaro. Bom, a banda começou em 2012, mas de lá pra cá já passaram muitas mudanças, né? Novos integrantes. Já, já, sim. Um amigo, um outro membro, né? Teve que viajar e aí ele continua ainda participando, né? Ele compõe pra gente e eu entrei também, né? No meio, peguei o barco andando, mas a gente teve sinergia e tá tocando. Legal. Vamos falar um pouquinho das influências musicais de vocês, pra quem ainda não conhece a Circo Litoral? Nossa, nós temos muitas influências. Nós temos influências desde Baião, Axé, nós gostamos de experimentar, né? Curumim, é uma das bandas, Vivendo do Ósseo também, né? Podemos considerar até padrinho da gente. Temos influências também de banda de fora, Strokes, né? Do indie rock, Ashk Monks, Franz Ferdinand. Uma gama, né? Bacana. Vamos mostrar, então, todas as influências na prática com música aqui no estúdio? Vamos lá. Não, você não sabe de nada, há tanta coisa guardada, que você nem pode sonhar. Quando você fala com ela, ela se move com graça e vai sem dizer o que vai no seu coração. Ela decidiu não mais se deixar enganar, tudo o que lhe fez sofrer não pode mais lhe tocar. Ela se mostra valente pra proteger o seu coração. Ela não vai se entregar facilmente pra mais uma ilusão, ou não? Ela não vai se importar com o que você vai pensar. Agora ela só quer sorrir porque já cansou de chorar. Ela não vai se importar. É isso aí, um trechinho do trabalho da Circo Litoral. E se você quiser conhecer mais do grupo, é só ir neste sábado, não é isso? No dia 7 de março, a partir das 14 horas. Isso, no Iris Pub, no Rio Vermelho. A gente vai estar com muita banda legal da nossa cena, né? Da nova cena, Riverman, Cartel, né? É, Billick Hole. Billick Hole. Bacana. Então, aparece lá. Legal. Meninas, obrigada pela presença de vocês aqui. Nós te agradecemos. Sucesso, sejam sempre bem-vindos aqui ao TV Revista. Então, pra quem quiser conhecer mais do trabalho também, vocês estão no Facebook? Isso, Facebook, Circo Litoral, no Instagram, Twitter. É só procurar pela gente. Beleza. Que a gente está postos. Bacana, obrigada, Léo. Olha, o TV Revista de hoje está terminando logo mais às 7 da noite. Acompanhe outros destaques no TV Notícias. Tenha uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. Vamos de mais música. Mais um voo imperfeito. Já de volta com os pés no chão Já não entro mais Será que devo ignorar Minha vontade de subir Você vai ver nos...